Ô mano, chegou? Ô Thiago! Ô mano! Pera aí velho, aqui! O caminhão parou na subidinha da linha do trem aqui, nós estamos na linha aqui Tá esperando o caminhão pegar aqui, meu Tiozinho tá fazendo o caminhão pegar de novo aqui, pera aí mano! Ó, abre aqui pra mim então, velho! Tá mó calor aqui, abre aqui, mano! Abre aqui então! Ô Thiago, mano, ei! Ô, abre aqui, Thiago! Mano, eu tô conseguindo a frioca de ar daqui, velho! Ô tio, cadê? Cadê a chave do bagulho, tio? A gente tá ali, velho! Ô mano, abre aqui, velho, cara! Ô tio, cadê a chave do bagulho, tio? Ô tio, abre esse bagulho, velho! Caramba, mano! Mano, mano, você tem um lenho inteiro, você tem um lenho, mano! Ô mano, vai da chave! Ô, vai! Aaaaaaai! Tu c*** que pariu, mano! Ô mano! Vamos, rapunzel! Tá comendo ali a fumaça, cara! Você é muito bom pra morrer! Esse p*** é, mano! Vai tomando um p***, não! Olha o trem ali, caramba!